Música Sinto muito, querido Foi o Birker que me achou ferido na floresta quando eu tava tentando voltar pra cá Ele cuidou de mim enquanto eu dormia Eu nunca agradeço O que isso significa? A Helca farejou alguma coisa, pode ser importante, a gente devia seguir ela Rastros É da Helca Tamo indo pra onde, garota? Bom, o que você quer fazer agora? A gente não tem que ir direto pra casa, né? Olha, rastros da cadela boa de faro, acho que estamos na direção certa Garota, a gente tá aqui Melhor ir atrás dela Mais pegadas E aí E aí E aí E aí E aí Mais rastros da Helca Eu diria que ela tem um faro tão bom quanto o seu, cara O dela é superior Os olhos enganam O faro, não E isso te dá vontade de se transformar num animal de vez em quando? Não E lá vai ela A gente tá no rastro da Helca Ela foi por aquele cume Mas não podemos segui-la esta hora da noite A gente tá no rastro da Helca A gente tá indo, Helca Não deve estar longe O sinal só pode ser o Birger Ela quer que a gente salve ele Você já pode voltar, Helca A gente assume daqui A gente tá no rastro da Helca Tchau, tchau.